Música de Abertura Música de Abertura Para caçar mais um dragão ancião aí do jogo Um dos dragões aí do jogo Monster Hunter né E vambora, vamos que vamos caçar esse dragão aí E é isso aí galerinha, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha E vamos partir para o bicho É galera, vamos lá Vamos partir para o bicho Fazendo essa bela build de martelo galera Estamos utilizando o martelo aí da árvore do Diablo Vamos lá Esse aqui é o segundo dragão ancião que nós estamos enfrentando É o Teostra, o infernal Esse lugarzinho também aqui é um saco galera Essas lavas aqui Bem chatinho E aí E aí Vamos lá Vamos lá Vambora Teostra, Teostra, Teostra E começou Puxar ele pra cá Porque ele tá lá na lava Vem filhão Vem pra cá Vem pra cá Será que tu tá lá na lava meu querido Tentar dar uns Concentrado nele Vem Tomei um porradão Deixa eu sair fora Tomar um negócio aqui Chato é a lava galera A lava atrapalha Vamos dar umas acertadas Vamos acertar na cabeça Na cabeça é bom Ih, já bolou Tomei uma pauada na lava aqui Deixa eu tomar um negocinho Tô dentro da lava Vamos lá Tá deixando pegar não Galera Bicho tá que tá A lava vai bater logo aqui Tomei uma Oh, shi. Pegou aqui. Pronto, garoto. Vai, meu filho. Ih, demorou muito. Pegou. Pegou de novo. Pronto, deixa eu recuar. Ah, lava do inferno, mano. Essas lavas aqui, galera. Demorou não. Essas lavas atrapalham. Pô, isso me deu a cabeça. Eita, a lavinha tá chata. Essas lavas estão enchendo meu saco. Ah, na hora que eu fui. Chamar ele pro meio da tela. Eu tô muito aqui, mano. Caiu. Caiu. Agora é a hora. Dá mais uma retada nessa cabeça dele. Pegou bem, pegou bem, galera. Pegou bem. Voltar lá pro acampamento. Sempre fazendo esse caminho. Volta pro acampamento. Que é mais... Tranquilo. Se recupera. Pra depois voltar aqui, galera. Se recupera aqui, ó. De boa. Sempre bom tá fazendo isso. Pronto. Eu acho que eu vou ter que tomar a bebida gelada. Porque deve ter passado o efeito. Eu não lembro se passou. Então eu vou tomar ela. Pronto. Tomar aqui também um... Pílula de força. E vambora. Nessa hora eu queria tá perto dele. Esse lugar é lazarento, galera. Esse lugar de lava aqui não é maior de lava. Lugazinho aqui de lava. Eita, rabadinha, é? Sai de perto. Pegou. 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 Não tem no bicho. Pronto, filhão. Vou dar aqui um desconcentrado. É boa. Agora ele ficou perigoso. Agora ele ficou perigoso. Deixa eu sair de perto. Sai de perto dele. Tá meio perigoso. Ele estoura, galera. Tem uma hora que ele vai estourar. Então é bom. Esperar ele liberar. Esse Magda dele. Esperar ele liberar. É mais tranquilo. Vai, filhão. Vai estourando, vai. Opa. Opa. Aí agora, ó. Aí agora, ó. Ainda bem que não pegou em mim, galera. Senão eu tava na roça. Ainda bem que não pegou em mim esse negócio. Ainda bem que não pegou em mim esse negócio. Eita. Deixa eu me recuperar aqui, bicho. Caiu. Uma retada na cabeça. Pronto. Como ainda tô com bastante mega poção e tal, eu vou continuar. Eu vou continuar aqui. Só tomar um negocinho aqui. Dar uma afiada na arma. Tomar uma pílula de força. E partir. Eu vou. Grupo. Eu vou. E... Ele Ah, na hora da geratória, mano Vai, bicho Garoto tá dá mais outra geratória só na geratória isso cai de novo teostra cai de novo só martela martelo cabeção esse não pegou mas de resto pegou tentar dar mais uma geratória nele não foi pegou demais vamos lá pegando fogo para tomar mais um negocinho eita, esse pegou em cheio esse me pegou em cheio agora eu tenho que tomar tudo para não morrer pronto opa tomar mais mais um pouco galera tomar mais um pouco sempre life cheio vão ter problemas galera vão ter problemas e aí boa vamos dar mais um concentrado vou acertar vou acertar na cabeça mas se não der acertar nas patas opa opa tomar mais um negocinho só na geratória galera galera ae eu não vamos lá nos recuperar Nos recuperando Com duas mega pociones Ok Vamos lá E vamos que vamos galerinha Só não tem o astrita Vamos usar aqui uma pílula de força Parte 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 Cavadinha Que não pega Muito cuidado Com aquela explosão Que ele deu Opa, já tá ruim Ih, beleza Tá com papo agora Galera, é só seguir o bicho Só seguir a criança É só seguir o bichão Porque ele já tá Já Ruizinho Vamos lá Já vai pro ninho dele Tirar aquela soneca E é hora da gente usar os barris explosivos na cabeça Esperar ele deitar Botar aqui Pílula de força E Vitalidade Pronto, garotinho Na cabeça Vai dar um desconcentrado nele Esperar ele vir Não vou atrás Poxa Me acertou dois golpes Justamente vai lá pra lá Olha que bicho safado É isso que eu tava esperando Desfazer Galera Era isso Era isso que eu tava esperando Vem Recupera o meu life Recuperar de novo Puxa Não esperava isso Ai, não ficou bolado Vai Pronto Deve estar pegando fogo Recupera de novo Recupera de novo Bicho Não deixei Recuperar o life Pronto Dá um desconcentrado nele Oba Não pegou direito Deixa eu sair fora Agora ficou perigoso pra mim Recuperar o life Recuperar o life tudo Do novo Mais uma recuperação E pronto Nem chegou perto O martelo nem chegou perto Aí Galera Pronto Meus amigos Mais um Dragão Ancião Morto Vencido Bela batalha Bela batalha Bela batalha Bela batalha Bela batalha Hein Que batalha top Galera Bela batalha Isso aí É isso aí Foi uma Bela batalha E é isso galera Então Estamos faltando aí Dois dragões Pra gente finalizar o jogo E vamos pro próximo Vamos lá pro próximo Enfrentar mais um Penúltimo Beleza E é isso aí galerinha E até o próximo Dragão E fui Tchau 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 Tchau